Gente, o coronavírus não vem na embalagem, porque é um vírgula. Tu tem que soltar mais, tu é o apresentador. E aí galera, tudo beleza? Sou o Sidinho Filmmaker. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico e complexo. A gente vai falar sobre compras no AliExpress. Eu trouxe duas pessoas aqui do mercado de audiovisual da Paraíba que são muito conhecidas aqui na área, Gustavo Medeiros e Ralf Carneiro. Cada um dos dois tem uma particularidade no seu trabalho, a gente vai apresentar depois no vídeo. E a gente vai comentar um pouquinho, na verdade vai ser uma conversa, sobre os prós e contras de comprar no AliExpress, as dicas e as experiências que a gente teve. Vocês estão vendo aí que tem um puff cheio de treco, que foi da gente que a gente saiu comprando nesse tempo. Tem mais coisa aqui no chão, porque não coube aqui. Tem mais coisa nas outras bolsas, então assim, a gente gosta mesmo de comprar no Ali. É vantajoso, vale a pena e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Fala galera, meu nome é Ralf Carneiro. Hoje eu trabalho com casamentos, sou filmmaker, casamentos e eventos sociais, 15 anos, aniversário infantil. Eu trabalho com meu pai, já vai fazer 10 anos que eu estou nessa área. Meu pai já faz 30, então eu acabei gostando da brincadeira e levando a sério. Não, é uma área massa. É, é uma área boa, né? É legal, legal. Você chega assim, vê a alegria dos clientes quando recebe o produto final e você vê aqueles comentários e o pessoal, caramba, eu chorei vendo o vídeo, é muito gratificante. E sabe quem é que saiu do AliExpress também? É, pois é, material que eu vejo. Ei, eu já trabalhei num casamento que os noivos estavam vestindo roupas do AliExpress. Sério? Sério. Aí é nova pra mim. Meu nome é Gustavo Medeiros, trabalho com audiovisual dedicado totalmente, faz um ano e alguns meses, cinco meses mais ou menos. E hoje, estou tentando entrar mais focar na área de casamento, mas já trabalhei com muita coisa, já fiz muita coisa. Já fiz, já gravei institucional, já gravei publicidade, enfim, eventos sociais. O mercado de Opressor é mais eventos sociais, né? O pessoal não gosta de investir em publicidade, né, pessoal? Poxa vida, hein? Vocês olham a reputação dos vendedores no AliExpress? Eu vejo, sempre. Caramba, eu acho que eu sou um dos únicos que não olha, né? Porque, tipo, eu confio tanto no sistema do AliExpress de devolver o dinheiro e essas coisas que eu compro mais barato. Pra quem não está ligado, compras internacionais, independente de onde seja e como seja feita, os correios no Brasil, desde o ano passado, têm aplicado umas regras pra taxação. E é um valor único. Então, se você compra um negócio de um dólar ou de mil dólares, ele vai vir, se ele for se enquadrar dentro dessa regra, uma taxa de 15 reais. E pra tirar ela, você tem que ir no site dos correios, com o código de rastreio, fazer o login e senha e clicar num link chamado Minhas Importações. Aí lá você vai ter tudo o seu que foi taxado, vai clicar em gerar um boleto e vai gerar. Isso serve também pra quando for taxado pela Receita Federal. Você paga também por lá. Se você comprar pelo frete do próprio AliExpress, você nunca paga os 15 reais. Porque aquele LP, um monte de número, aquele você não paga os 15 reais. E outros comentários que eu vi da galera falando é que quando vem pela Alemanha, ele simplesmente abre sua mercadoria e tira a bateria. Porque parece que lá no aeroporto é proibido qualquer tipo de bateria ser despachada. Eu já tive compra da Suécia, da Bélgica, mas as mais rápidas foram as da China mesmo. Se você tiver no celular, ele fica... Eu vou tentar mostrar aqui, ver se ele consegue cropar aqui depois. Mas logo embaixo aqui da foto, fica as estrelinhas. Isso aqui é a classificação do pessoal que compra esse produto. E diz a qualidade do produto, né? Se realmente tá batendo com o que o vendedor diz. Aqui do lado tem o número de pedidos desse produto, tá? Se você quiser ver a questão do vendedor, é só você descer mais um pouquinho. Que aparece aqui, ó. As avaliações do povo. E tem aqui, ó, um detalhe pra você entrar lá no vendedor e ver outros produtos dele. Ou coisa do tipo, né? Ah, tem uma coisa que eu olho que é interessante. Que não é sobre a reputação. São as fotos de quem recebeu o produto. Isso, isso. A galera manda utilizando o produto, dizendo que tá funcionando. Eu acho bem legal quando tem isso. Eu já deixei de comprar por falta de avaliação do produto. Não tem avaliação, não tinha pedido. Exato. Eu passei pra outro vendedor. Se eu usasse essa estratégia, eu não tinha comprado esse carregador aqui. Porque era de um vendedor novo. Não tinha reputação. E o preço tava muito baixo. Dava pra estranhar na cara. Outro campo legal lá no Ali, que eu não sei se vocês sabem, mas é a questão de perguntas e respostas. É... Comprar o objeto, a mercadoria, que respondem. Oxe, é? É. Ou seja, eu não sei se o... É, exatamente. Eu não sei se o vendedor tem como responder também. Eu acho que deve ter. Mas se algum outro comprador comprou, ele mesmo vai lá e responde, ó, é bom, os pontos negativos, os pontos positivos. É legal. Achei ele bem... Massa. É... Até uns três anos atrás, receber com três ou quatro meses era tranquilo, assim, né? Pra uma compra da China. E a primeira compra demorou quatro meses pra deixar... Mas do ano passado pra cá, não tem compra com mais de 60 dias, não. É difícil. É muito difícil. Em média, agora, tem 40 dias. É, exatamente. Eu mesmo, nas minhas últimas 20 compras, não teve uma que passou de 35 dias, não. Tirando essa última, né, que veio dos Estados Unidos, que durou quase 60. Até porque, uma dessas regras dos correios que a gente falou dos 15 reais, eles meio que prometeram que é, como se fosse uma forma de acelerar a entrega, né, ao destino final. Então, a gente vê que tá funcionando, né? Eu evito comprar sem ser pelo E-Packet, porque pelo E-Packet, pra mim, pelo menos nas minhas experiências, tem vindo mais rápido e não tem corrido o risco de taxação. Mesmo eu tô dizendo que o E-Packet se enquadra naquelas regras dos correios, mas eu não tive experiências negativas. A gente vai mostrar aqui as coisas que a gente mais gosta de comprar, que tem LED, 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 LED. Bolsinha pra guardar as coisas, bolsinha pra guardar as coisas. Isso é coisa de Cidinho. É, geralmente é mais coisa, assim, do audiovisual, né, que a gente vê que vale a pena. Agora, eu tô percebendo também que tem muita coisa de maquiagem e de uso doméstico lá. Sim, 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 tem. Uma dica pra quem trabalha com fotografia e filmagem, uma dica boa e barata. Não comprem cartão no Mercado Livre, comprem na China. Cartão SD lá é barato de verdade. Eu comprei, ó, Cidinho aqui comprou um monte da Alexa. Eu comprei vários, eu sempre compro da Sandisk. É, só ter atenção pra quem filma em 4K, a questão da velocidade do cartão. Vamos mostrar algumas coisas aqui que a gente comprou. Começar pelo quê aí? Começa aí, Gustavo, com as suas coisas, pô. Tu não trouxe quase nada. Não dá com vergonha de mostrar as coisas. Ele comprou uns 7 e 3 esses dias no AliExpress. Comprou por 500 dólares. Esse bastão aqui, RGB da Young Nu, ele popularizou aqui no Brasil. Hoje em dia ele tá custando em média 900 reais, 800 reais, a pessoa encontra no Mercado Livre. Ele popularizou com quem? Foi o Ivan. Com o Ivan. Peraí, peraí, fazê o... É um meme dele? O Ivan que trouxe pro Brasil, né? Ele ali fora. Enfim, mas eu comprei ele no 11 do 11. 11 do 11 é uma data lá no AliExpress que eles fazem uma super promoção. Tem o 11 do 11 e tem a Black Friday do AliExpress. 11 do 11 acho que é o dia do solteiro, né? Eu achava que era alguma data de comemoração da China. Eu também, mas não é não. É, de alguma coisa do tipo. Quer falar de alguma coisa aí? Eu... É porque assim, eu compro coisas bem aleatórias, né? Algumas das coisas que tem aqui não tem nada a ver com outras. Alguns móveis da casa de Sininho já são da L'Esspress, né? Portátil, é. Uma coisa que aqui no Brasil é muito caro e vale muito a pena comprar são esses engates rápidos, né? Tem um amigo nosso aí que também trabalha com filmagem que ele compra daqueles engates rápidos que são quadradinhos, são menores ainda, mais baratos. Ele chega a comprar aqueles lá por 10 reais cada um. Esse aqui eu ainda comprei por 30 reais, mas é muito vantagem. Ele tá sem o pleito aqui porque ele tá na câmera, mas eu comprei 6. É, eu sempre gosto de comprar sons e testar as marcas, né? Do Aliexpress. Ralf é da farra. É um canal de review, né? De som, Bluetooth. É, então eu comprei essa caixinha de som que ela... O grave dela aqui tem 20 watts, tá? Então esse aqui... Os fones Bluetooth. É, os fones Bluetooth também é da mesma marca, da Blitzwolf. E são excelentes. E acho que é isso, né? É, tem umas coisas aqui. Eu gosto muito de comprar bolsas, né? De organizadoras. Isso aqui é pra baterias e coisas quadradas, tipo baterias. Comprei duas pra organizar. Tenho também essa bolsinha de cartões, que... Cartões de memória, que ela tem várias opções, né? Tem uma igualzinha. De SD a compact flash, que não cabe compact flash aqui. Mas valeu, tá? Comprado pelos dois. E... Tem alguma coisa pra gente aí? Deu? Deu? É. Tá, é, pos, fles coisas. Fus na vez. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha.